É um show qualquer. Então, a gente está muito ansioso e ao mesmo tempo feliz, porque nós vamos ter casa lotada. Praticamente todo o Rio Grande do Sul estará presente aqui, não todas as cidades, lógico, mas Porto Alegre, muitas pessoas estão vindo para cá, Lajado, Estrela, Loja de Teutônia, Vesfalha, Imigrante, Poço das Antas, todo esse vale aqui estará presente, Arroio do Meio, Encantado, a Serra Gaúcha, tem gente vindo de Bento Gonçalves, Barbosa, então Nova Petópolis tem gente vindo, então é uma... É uma belezinha. Legal isso, isso mostra todo o poderio que a orquestra tem e também, eu diria, em certo aspecto, a sua fama adquirida ao longo desses 40 anos. Isso também passou todo por esse processo de reinventar-se, né? A gente passou ciclos específicos, por exemplo, os primeiros anos da orquestra foram anos de banda municipal, só de música de sopros, né? Basicamente movida a poucas marchas, valsas, machiches, mas pensando assim numa influência ainda militar. Néca de 80, a gente recente tinha saído dessa questão do militar, né? Estar no poder. E, queira ou não queira, as bandas militares fizeram muita presença musical nas demais bandas municipais. Depois, sim, a gente criou, então, a banda municipal e reformulou ela, porque ela, ao seu início, já era composta, a maioria, por pessoas de uma idade avançada, também com suas possibilidades meio que remotas, tecnicamente falando. Eram músicos com limites, né? E os músicos novos, eles foram já passando dessa, tecnicamente, né? Evoluindo mais que esses músicos que estavam como titulares. Depois veio uma fase muito importante, que foi a ida da orquestra para o Hotel da Londra, né? Recebendo turistas de todo o Brasil, de todo o mundo, diria. E isso também foi uma possibilidade e também fez com que a gente se reinventasse como orquestra e como música. Ali que pintou esse nome, Orquestra de Teutônio. Orquestra, porque não era mais uma banda militar, era uma orquestra que, mesmo assim, ainda estava fazendo música instrumental. E depois, então, a gente já tinha gravado o primeiro e o segundo CD. Quando, da morte do rei Cânif, a gente planejou fazer o tributo ao rei Cânif que fez, que era só para ter sido um tributo, realmente, gravação de um CD e alguns espetáculos, mas ele ficou vivo por vários anos, né? Cinco, seis ou sete ou mais anos ele ficou na vitrine. Lógico que a gente tinha esse espetáculo específico e também tinha um espetáculo normal da orquestra. Porém, antes disso, o Marlon já tinha entrado como vocalista, já cantando alguns temas, né? Também em função de necessidades, né? De trabalhos. Porque nós somos os precursores em várias questões aqui de orquestras do Rio Grande do Sul, diria do Sul do Brasil. Tanto é que muitas orquestras nos seguem hoje como um espelho, né? Um modelo. Um modelo para elas. Elas querem fazer algo parecido com a gente. Só que nós fomos precursores e nós estamos muitos anos adiante disso e também conseguimos conquistar uma clientela em todo o Sul do Brasil, onde a gente vai e trabalha durante os anos, né? Então, foram reinvenções de cada momento da orquestra. Foram muito importantes para a gente chegar, então, nessa caminhada de 40 anos. Nesta caminhada de 40 anos.